E aí, qual vai ser? Agora tu pode escolher Vai começar a sequência da sarra Eu vou passar sarrando 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 E esseiko Jroveito Cicara que mostra pro carrots Ei, ei, tu avancei Eu não estou com a testa, eu não vou achar, só te dar se tiver E aí, qual vai ser? Agora tem que escolher, a cara do que não passar, e aí, qual vai ser? Agora tem que escolher, a cara do que não passar, e aí, qual vai ser? Agora tem que escolher, a cara do que não passar, e aí, qual vai ser? Agora tem que escolher, a cara do que não passar, e aí, qual vai ser? Agora tem que escolher, a cara do que não passar, e aí, qual vai ser? Agora tem que escolher, a cara do que não passar, e aí, qual vai ser? Vai, 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 vai começar a sequência da sarrada Eu vou passar sarrando Oi, 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 oi